Cemitério, Cristo Redetor, Vila Pires, Santo André, São Paulo. Aqui está sepultada a grande top model do Brasil e do mundo, Adriana de Oliveira, que fez muito sucesso na década de 80. Uma das mulheres mais lindas do mundo, Adriane de Oliveira, uma top model. Fez muito sucesso em comerciais, modelando. Ela nasceu em Santo André, na década de 1969, e faleceu em Orofino. Com apenas 20 anos de idade, em 1990 aos 20 anos, infelizmente, ela deixou uma das mais 10 mulheres consideradas as 10 mulheres mais lindas do mundo. Cemitério, Cristo Redetor, Vila Pires, Santo André. Aqui está sepultado a top model Adriana de Oliveira, fez muito sucesso aí no mundo. Lindas demais, Adriana de Oliveira. Aqui está pessoal, o túmulo da família, aqui Vila Pires, Santo André. Aqui está sepultado a grande top model, muito linda. Nos deixou tão cedo, tão precocemente, aos 20 anos de idade. Aqui a placa de Adriana de Oliveira. 11 de 8 de 1969, seu nascimento faleceu em 27 de janeiro de 1990, aos 20 anos de idade. Deixou tão cedo, grande modelo. Gostou do vídeo, essa homenagem? Deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Está aí, a top model Adriana de Oliveira. Se foi em 1990. Obrigado.